Senhor Presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse seu eslogan de campanha, de direcionamento pátrio-cristão, como acontece com todos os brasileiros de verdade, nos remete a aliarmos-nos aos bilhões e bilhões de mensagens de apoio que vimos e continuamos vendo nas redes sociais a respeito do seu pronunciamento recente, que mereceu dos adversários, como não poderia deixar de ser, as maiores reprimentas. Ocorre, Senhor Presidente, que os campos são opostos. Essas pessoas que fazem parte da súcia, que moram na caverna do mal e da escuridão, ainda não aprendeu como o Senhor e como a maior parte dos brasileiros a vir cá fora olhar a luz. E, aludindo ao lado cristão, nós acreditamos que uma pessoa como o Senhor, que tem Messias no nome, está destinado a uma missão, e, desculpe a redundância, messiânica. E o Senhor já deu sobejas demonstrações de que enveredará, como já enveredou, por esse caminho. Queremos louvar também a ti a sua coerência, não só discursiva como vernacular, porque, desde o seu primeiro discurso de campanha, o Senhor tem se comportado e comportado da mesma maneira. Não é como essas pessoas, que não têm a menor dignidade consigo mesmas, que, em momentos, dizem uma coisa para o díbril das pessoas, e, depois, que se apossam do que queriam, mudam completamente. Portanto, Senhor Presidente, nós queremos que o Senhor continue exatamente assim. Seja reto, coerente e sincero. Não se preocupe com palavras tiradas desse dicionário do politicamente correto da esquerdopatia, que não passa de uma vassalagem do comunismo internacional, que não tenha a menor consideração, com nada, para atingir seus objetivos, como estamos vendo agora. Ademais, para as pessoas que acham que o Senhor, com suas palavras candentes, pode estar criando algum problema, queremos aludir aqui a um dos maiores estadistas de todos os tempos do planeta, que foi o Winston Churchill, que, como o Senhor sabe, e eles talvez não saibam que coisas corretas não lhes interessam, que o Winston Churchill, durante 40 dias e 40 noites, através dos microfones das rádios inglesas, concitou o povo do seu país, principalmente o povo londrino, a suportar galhardamente o bombardeio cruel da Luftwaffe de Hitler. Através da palavra de Winston Churchill, o povo inglês resistiu heroicamente, e, com isso, conseguiu abrir o caminho para a derrocada do nazista Hitler, que é uma das piores bestas-feras que o mundo já teve, da qual muitas pessoas ainda querem tirar decalque para as suas atividades tão espúrias quanto, pois foi durante 40 dias que Churchill, só com a palavra, diminuiu ou minimizou a imolação do povo inglês pela sua frase, E hoje, todos reconhecem que foi ali, perdendo tempo com o bombardeio de 40 dias e 40 noites sobre Londres, que a força bélica aérea de Hitler começou a se exaurir. E os outros países todos se uniram à Inglaterra e conseguiram derrotar essa mancha negra da humanidade a começar, como todos sabem, pelo desembarque da Normandia. O senhor sabe perfeitamente, senhor presidente, que um comandante tem de ir na frente da sua tropa de arma desensalhada e com palavras de incentivo para que os soldados o acompanhem e derrotem o inimigo. Como querem essas pessoas que o senhor seja comandante e chefe de um país, com palavras tíbeas e atitudes covartes? Talvez o generalato deles seja assim, mas felizmente o seu não é. e nós brasileiros compreendemos perfeitamente isso e estamos dispostos a seguir. Acredite. E o senhor presidente, peço-lhe um minutinho de atenção para o fato que pode passar despercebido para muitos, mas que é de grande importância para o senhor e para as atitudes que o senhor toma. o senhor tem o nome de Messias e o senhor está no comando. Lembre-se aqui, senhor presidente, da frase do William Shakespeare, se não me engano, através do seu personagem Hamlet, quando ele diz há muitos, há muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa a nossa pã-filosofia. e eu gostaria também de aludir aqui ao pronunciamento do meu amigo João Melli Sousa Bentivy, que é o presidente da nossa Academia Literária, quando diz para o senhor que continue desse jeito. E o senhor, para ser aplaudido por essa claque, o senhor tem de tomar com eles umas lições de mentira, de corrupção. E nós temos certeza que não vai acontecer porque o senhor é vacinado contra isso. No encerramento deste pronunciamento, senhor presidente, gostaria de citar aqui uma frase do poeta gaúcho Mário Quintana, quando foi entrevistado por uma repórter a respeito de uma obra que estava sendo feita em Porto Alegre e que iria derrubar o hotel onde o hotel o poeta trabalhou muitos anos e que era um ponto turístico e cultural da cidade. E perguntaram para ele o que o senhor acha disso? Tome essa resposta para o senhor, senhor presidente. Ele disse apenas eles passarão, eu passarinho. tê-la linda tê-la 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma